Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos a palavra do Dias. Vamos falar um pouquinho sobre Jacó e suas bênçãos. As bênçãos dos pais sobre seus filhos. Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos, para que eu vos fale, vos abençoe. E assim Jacó abençoou a cada um de seus filhos, começando por Rubem, o primogênito. Fosses a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e poder, inconstante como água, não serás o mais excelente, porquanto subistes ao leito de teu pai. Então o contaminastes, subistes à minha cama. Rubem era aquele, irmãos, que tinha todo o direito de ser o primeiro, o líder. Honra e autoridade sobre os demais. Porém perdeu todos os direitos devido ao incesto, com Bila, com combina de seu pai. Se mostrou um caráter mal diante dos outros. Assim perdeu todo o direito das bênçãos de seu pai. Simeão e Levi, suas espadas são instrumentos de violência. Certamente Jacó, quando afirma no versículo 7, maldito seja o seu furor, se referindo, irmãos, como uma maldição contra Simeão e Levi. Simeão e Levi foram culpados por usar de violência e total desrespeito para com a autoridade de Jacó como pai. Gênesis 34, 25 a 31. Eles eram irmãos e homens de caráter idênticos. Talvez por ser assim, Jacó pronuncia o nome dos dois juntos. Jacó em si descartou qualquer atitude de cumplicidade com suas ações, mostrando que não estava de acordo com as suas ações. O certo é que essas duas duras repreensões tinham a finalidade, irmãos, de torná-los mais humildes. Essas duas tribos foram dispersas. Quando Israel herdou a Canaã, a herança de Simeão foi espalhada pela porção de Judá. Josué 19, 1, 9. Levi, o certo se tornou uma tribo sacerdotal, recebeu das cidades distribuídas para todo o Israel. Josué 21, sendo assim, sua punição, irmão, se tornou em bênção. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos e os filhos de teu pai para ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa. Subiste, filho meu, encurva-se a deitar-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha-se ló e a ele se congregue os povos, pois ele amarrará o seu jumentinho, a vite, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele levará sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Para Judá podemos ver Jacó, irmão, sentir muita alegria em seu coração e feliz por Judá. Provérbios 10, 1 nos fala que o filho sábio alegra o coração de seu pai. Jacó declara sua bênção sobre Judá como uma tribo que iria ocupar uma posição de liderança pelo comportamento sábio. O leão iria se tornar poderoso, uma tribo poderosa. Os versículos 11 e 12 nos revelam a vinda do Messias que traria grande prosperidade sobre Judá. As palavras de Jacó, irmão, revela que seus lagares se encherão tanto, estariam tão cheios que não só os pés, como todas as suas roupas, ficariam manchadas de tantas uvas. Zebulon Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios e o seu termo será Sidon. Jacó cita que Zebulon, irmão, seria uma tribo muito rica pela prática e comércio marítimo. Isacar Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. E abaixou ao seu ombro para acarretar e serviu debaixo do tributo. Isacar, irmão, seria uma tribo forte e próspera, mas não zelaria demais da sua liberdade. Eles se tornariam até mesmo servos ou pagariam tributos a outras nações. para o privilégio de gozar de prosperidade material. Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Dan significa juiz. Uma tribo sagaz e forte que poderia vencer qualquer um de seus adversários, por mais que ela foste. Assim como a serpente fere o cavalo, porque Sansão era da tribo de Dan. Alguns até dizem que o anticristo veria desta tribo. Talvez o fato dela não ser mencionada em Apocalipse 7, 4, 8. Talvez tudo isto seja só teoria, mas de alguma tribo ele virá. Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Uma tribo, Mons, que seria exposta aos ataques de bandos, de saqueadores, mas lutaria e venceria. O seu território ficaria exposto aos ataques devido a sua localização geográfica. Acer, o seu pão será abundante e ele dará delícias. Acer, irmão, significa, seria uma tribo produtiva, com fruto, digno de ser um dos banquetes reais. Naftali, Naftali é uma serva solta. Ela dá palavras formosas. Este povo era amante da sua liberdade, fazia lembrar os servos. Seria um povo eloquente. Cântico de Débora e Baraque, Juízes 4, 6, 5, do 1 ao 31. Vamos para José. José é um ramo frutífero, junto à fonte. Seus ramos correm sobre um muro. Quanto a José, irmãos, vemos no versículo 22 e 23 uma palavra onde fala de sua juventude e perseguição. O versículo 24 explica que ele era sustentado por Deus. o pastor, a rocha de Israel. E os versículos 25 e 26 explica como Deus o abençoou grandemente. A palavra benção, irmãos, é usada cinco vezes para abençoar a José. Ambos seus filhos se tornariam em tribos grandes e fortes. O versículo 26, Jacó faz referência ao fato de que todos seus filhos, irmãos, constituíram-se em tribos. Certamente, Jacó foi o único patriarca que não teve nenhum de seus filhos fora daquilo que Deus tinha para Israel. Benjamin. Benjamin é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá os despojos. Com o lobo, Benjamin seria um feroz e bem-sucedido, irmãos, oponente. Certamente podemos separar Mordecai, onde o Velho Testamento menciona várias vezes a habilidade dos soldados desta tribo. Também fazemos um alerta sobre o apóstolo Paulo, um batalhador da causa do Evangelho, Filipenses 3, 5. Mas é notório, irmãos, que cada um de seus filhos tiveram a oportunidade de serem tribos de grandes sucessos e abençoados pelo seu pai. Puderam desfrutar de seus gozos. Bênçãos de Jacó sobre seus filhos. Aleluias!